Tonimah! 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 Calma galera, nós vamos jogar Clássico agora, deixa só nós acabar essas dez partidas. Já foi quatro. Oh, partida rápida é bom que não é dez minutos de partida, né Fuso? Bora! Vai, boca de borracha! Só comprei o iPad porque você tá indo também, ô Baraka. E também porque ele é bom pra jogar. Ih, escravoceta. Vamos lá. Já que tu tá fazendo a mesma coisa que o Baraka, mano, pode começar a dar bunda aí também, viu? Não, ele falou que tá fazendo a mesma coisa que eu, não é a mesma coisa que você. Já tô de Rambo já, véi. Que isso, cara. Rambo é boa, Rambo é boa, Rambo é boa. Peraí mesmo que eu jogue com o Caraca, o cara já tem que me humilhar. Que porra é essa? Eu nem sei que vídeo é isso. Puta, hein cara? Aquele maluco do rei. Tem um cabelão. Ah, aquele que conhece Jesus. Caralho, o maluco pega lá na frente. É, isso daí mesmo. Caralho, tem um maluco aqui. É eu que tô aqui de Rambo. E de W. Eu não caso. Chama pra classe quiserem o... Caraca. Quero acabar, tô jogando com ele. Tô de... des... de master... The master of the bolts, meu guerreiro. Tem mais um. Tá atrás. Não tá aqui. Vou se cair no conto do relampago Marquinhos KKKKKKKKKKKKKJKKKK Baraca, prequeado arca o de dois reais Você tá parecendo um cara que quer comer todo mundo no carnaval O palha caboso do inferno Caralho, você doou pra me ajudar Ou você doou pra me xingar, ô, fela da puta Bolso do inferno é meu pênis Mano, eu acho engraçado Um cara que imita o Bolsonaro lá na Twitch, né Daí o cara Aí o The Darken fala pra ele assim Chama a atenção do cara pra eu matar Aí ele começa Marido Rosário, sua piranha Cara, é maluco Aparece Marido Rosário, sua piranha Caralho, eu ri demais quando eu vi aquilo lá Toma no cu, velho Ele fala assim É, pode deixar, pode deixar Marido Rosário, sua piranha, sei o que que vai chegar Caralho Cara louco, eu ri, caralho Daí que eu te dou outra, daí que eu te dou outra Corre, bote, fela da puta Eu só não te estupro, porque você não mexe Daí que eu te dou outra Isso é o, é o Nossa Nossa Jogar pra o Granada de Fogo Granada de Fogo? Imagina se fosse de De míssil É nova a Granada De míssil De míssil De míssil De míssil No 30, 30, 30, 30 De grazada de Eu vi lá O jogo lá O Fortnite é uma bosta É muito difícil De jogar Não, ele não é uma bosta Ele é difícil de jogar Outra coisa Ele está rompendo porque está 30 FPS Está aqui, está aqui Aqui, 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 aqui Triplex, triplex, triplex 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 do Urura Triplex Taraique, taraique Like, like, like Meu guerreiro Está no triplex Está no triplex Você é o Jô Soares? Não Eu sou o Pelé Sua piranha Não, é o contrário Eu sei, cara Fizeram um Ao contrário Você é o Jô Soares? Não, e aquele meme E aquele meme E aquele meme Ficou assim, ó É na sola da bota É na palma da bota É na Sai, cocôzinho Do botico do Miguel Não, isso é uma merda Isso é uma merda Isso é uma merda Você acha que a atualização Vai sair dia 12? Que nem os caras Estão falando Eu acho que vai sair É só dia 20 Dia 22 Vou fazer uma livezinha De arena Daqui a pouco, mano Eu fujo Ah, porra Mentira do carai Ó o carai, Baraka Junto contigo aí, viado Bato Donald Que risco é isso Mano, o cara O nome do cara Escrabochana Tem cara aqui no pé de azul Tem cara no pé de azul Gente O cara pulou morto Tudo bem, tudo bem, tudo bem Nossa, que delícia A arma nem tem recoil Praticamente Dei 10 tiros Aí tem 2 Tá bom Tá bom Aqui tá no recoil também Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Tá em dentro Eita ainda Tava aqui Hoje não Hoje não Eita porra Ficaram aqui, Baraka Ixi, é um monte Aqui, ó Porra, foi essa aqui, véi Eu entrei de Rambo, matando todo mundo O papel escudo dos caras aqui de Rambo A Rambo é muito roubada, vai tomar no cu Vai caracinho Ah, vai tomar banho, cara Ai meu, peres de batalha Um segundo, fodeu, um gás vai vir Um gás vai vir, um gás vai vir Não, mas esse gás vai vir, você quer devagar, pô Devagar esse gás aqui Eles estão tudo em área, né Pô, você tá com esse skin da Alk, que louco É, eu tenho skin de tudo, né, velho Eu sou lixão que nem você, pô Acabou Um já pulou, já Tá no meio, tá no meio Pênis de bater eles? Que isso? Tira a print disso Tinha um maluco muito bugado, velho Você é da bunda Caralho, quem tá buzinando no navio aí, velho Caralho Você é buzina de navio, tá maluco? Salve e pega a gameplay, bem-vindo aí, meu guerreiro Nossa, o cara é bub... Foi... Caralho, parece um navio quando chega no porto Ih, já tem cara aqui comigo Nossa, os cara tá caindo agora Assim, deve cair mais primeiro que uns lixo aí Não, acho que é monodoso, hein É monodoso, né É... É monodoso Minha terra, meu duro Vem que vou te tacar o duro Vem que vou te tacar o duro Rapaz, passa aqui, tá nos dois lados Maluco, tá bravão ali, maluco Maluco, tá bravo com a deus na mão Tem uns bravo aqui, ó Tô cheio de paz, opa Chegue em hora Tudo que eu faço Tá aqui nessa casa aqui, ó Tem uma arrombada aqui, ó Eu tô tentando sair da visão dele aqui Puxa Nossa, tomei um... No bocão, tomei um bocão Ai, pô Vai de piroca Ai, caralho Dá uma, pô Dá uma nele, porra Passa no cara Me heal aqui, me heal aqui Ô, barato O de piroca caiu aqui, ó O de piroca caiu aqui, barato Tô indo, tô indo, tô indo Porra Ai, vai me finalizar Tava vindo me finalizar Só que não, porque eu cheguei pra enxabar Eu, o super gostosão pirocudo O pai da doze Caralho Cê viu que eu dou uma doze nesse cara Caralho, vai de tomar Tem cara ali também Tem cara ali também Pô, tem cara pra todo lado Tem um cara ainda aí, porra O cara que matou nós Matou eu, né Quer dizer Porra Não, ele, ele Aqui, aqui, baraca Tô sem life Vê que vai ficar com o duro Ui Essa foi na cabecinha Que isso, só na cabecinha Dá uma bagulhinha Só na cabecinha Oh The father of the twelve, galera Caralho, pai da doze tá em inglês, hein Esse cara aí tá sabendo jogar o jogo, hein Esse tá jogando só o fim Nossa, os cara lá na aberta tretando, baraca Os cara tá tudo na aberta aqui tretando, velho Bora lá, velho Bora lá, brincar Não, mano Rabando o cara com a doze O cara vai deida na gamba Ui Tomei na panela Fala Aqui eu não acerto, não Não vai matar ninguém Quem Que eu vou chegar nessa bagaça aí, velho Vê que eu tô de taco Não vai ficar fácil, não Você viu o tanque de doze que esse cara tava pra morrer? Caralhoco Nas costas Tem um bem aqui, ó Eu vi ele me olhando Vai na fila Eu vi ele me olhando Eu vi ele me olhando Esse fala da puta Fala da puta, aparelho Esse corno Eles subiram por aí, ó Esse corno é por aí, ó Nossa, tem um que tá silenciado Dá like, dá like, dá like, dá like Caralho, os cara abaixaram o pau, velho Seis da tua canção O cê é um ótimo Eu vi ele me olhando Ele me olhando Você tem o que é o corpo Ele me olhando Ela me olhando Eu vi ele